Música Opa Onde eu vou? Que isso moleque? Essa aí é pesada Não, 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 fica lá Você vem me ajudar aqui, Jim Eu gosto de jogar com o Carlão, meu zagueiro careca Fala galera, vamos pro jogo, né? Hoje é um jogo festivo aqui, vamos brincar Depois tem jogo lá em Dias Tavares Pro Tricolouco Vamos lá, tenta cansar pouco, né? Eu já tô com a perna querendo doer Vou jogar de máscara, será? Não O que vocês acham? Parece um dinossário Não dá pra ver a bola não, velho Só tem um buraquinho aqui, irmão, não dá pra ver nada não Foi que ele tava dentro da máscara, eu fiquei surdo Deu eco Vamos lá, pegou, 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 ganhou muito, sim Agora pegou, pegou, ganhou muito Agora pegou, 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 pegou Olha, pensa... Agora lega... Tá pra ver Other Pan Vamos ganhar, galera, um a zero para nós. É mesmo, é? Fecha as pernas, Claudião, Carlão. Para quem não sabe, estou usando o modelo ONI Essential, tá? Uma vinha top aí de menos de 250, usa o cupom do canal, ETO2VENDO. Quebra! 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 Boa! Boa, Leo! Boa, Kf! Boa bola! Acompanha o Leval, acompanha. Cobulhu, perto da c******! Vai, Luto! Vai, vai! Vai, vai! Boa, Luto! Vamos fazer o gol! Bola no chão, né, ôi? 38, 38 de bola Bola no chão, né, ôi? 38 de bola Bola no chão, né, ôi? 38 de bola Tá medrões, Wey? A gente já estava daí, Wey Vai, 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 vai As costas aí Toma calma, meu irmão Vou morar na meia, dois, três, vou batendo aí Yes, mãe, yes Vamos, Lucas, vamos, Lucas Vamos lá Caralho 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 Vem, vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem, vem Que demora, gente Tem que ser rápido Vai no gol, Diz Vamos, Diz Caralho, com medo Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem vai, vai vai gol não, mano se fosse aqui, os caras estavam metendo dez, mas lá é uma relação de gol incrível, toda hora só meu time quer arrago, mano juro de ver oh, vai ficar um duva não? nesse trabalho é agora uma senhora perdi o gol dois a zero, galera oh, vamos lá, você me leva a carona vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai ai, ai 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 A CIDADE NO BRASIL Fala galera, estamos ganhando o jogo 2x0 Fiz duas defesas bem legais aqui Aquele garotinho ali Parece que não, mas Ele está na escolinha aqui da BCR, ele é filho Flavinho Ele joga bem, chuta forte O Beivinho aqui é profissional É o rei, segundo cruzeiro O time dos caras está bem Mas a gente está um pouquinho melhor Um segundo tempo, eu espero não cansar muito Porque tem jogo ainda mais tarde lá para o time Pricolux Então, maratona de 3 jogos hoje, galera Vamos com o tempo Fala galera, olha só Desculpa interromper nesse exato momento Intervalo do jogo, mas eu não podia deixar de vir aqui Para falar para vocês Cara, não deixe de comprar na nossa grandíssima loja Real Games, material esportivo Assistência técnica, aqui do MT2V Não ajuda demais, cara Compra uma luvinha lá para ajudar o canal e a fortalecer Beleza? E não esquece galera que todo mês tem uma rifa rolando aqui no canal Para ajudar você que não tem uma luva, não tem condição de comprar É isso mesmo, uma rifa de 8 reais Tem rifa de luvas top em premium Por apenas 20 reais Você participa e ajuda aqui o nosso canal Beleza? E graças a você estamos sobrevivendo nessa pandemia Obrigado mesmo você pelo carinho E não esquece de curtir esse vídeo De compartilhar De deixar seu like E principalmente seu comentário O que você gostou? O que você não gostou desse vídeo? Pode comentar A gente responde lá Beleirão Bora lá Fica com o segundo tempo desse jogo Que está imperdível, hein? Está bacana Vamos lá Nós estamos vendo Valeu Vem pro vídeo Fodir minha luva agora ali no chute do Reis Bola vem muito Bola vem muito Bola vem muito Oxa Ficando e forte Que viadão bonito, hein? Olha lá Fala minha tropa Vamos pro segundo tempo Bayer vs Bayer Time A Time A Dividiram o time ali Não sei como é que foi dividido Só sei que eu caí no time de vermelho Então ganhei um jogo de 2x0 Fiz duas defesinhas legal Uma do chute do Deivin O Reis E uma Do chute do garotinho Filho do Flavinho Segundo tempo Vou botar a máscara de máscara Ver se vai dar certo Está ganhando 2x0 mesmo Ver se vai dar certo Porque essa máscara é, mano Além dela Tampar muito a visão periférica Só tem dois buraquinhos na frente Ali na boca No nariz, né? Para enxergar E você não consegue gritar Porque se você gritar Dá eco dentro do seu ouvido Rapaz é Estrondoso Sem brincadeira Essa máscara é muito ruim A outra de pano é melhor Vamos, Bunhu Bunhu, vou bater na mochila Aqui, ó Vou jogar você no YouTube Você vai ver Sai de ver Começa Deixa eu ir Adriana, não Vai, vai Vem que vem Por dentro Agora Traga Traga Volta Para cá Volta 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 Careca Toma, Toma Está sozinho Eu estou Ei Vem 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 Acho que eu Vem Vem Saindo Vem Saindo Vem A frente Vem Vem Vamos, gente Vem Bola Tinha endereço Essa do Dinho Ali, hein No ângulo Lá Ei Acosta aí Acosta aí Acosta aí Acosta aí Vamos Isso 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 Mas você está dormindo aí, goriã Você está dormindo aí, goriã Oi, Dudu Não pode ter espaço aí, não Não, é errado Dudu Você viu aqui? Ela veio errada Vira tudo Vira tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa a gente quer Essa a gente quer Aí Nossa Senhora Cara Que sol quente Fala Não me diga 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 Deixa eu ir 3 a 1 companheiro, estamos ganhando o jogo não está tendo clean sheet quer passar um jogo sem tomar gol, mas não tem jeito tudo que chuta é gol e caralho, linda oi pai fecha, fecha puta que pariu pior que eu sou a cama do Flavinho ele deita em cima de mim será? acabou galera, maratona de jogos terceiro jogo deixa o like, inscreva-se no canal bora para o próximo vídeo e aí boa lula ai 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 vamos vamos tchau 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 Tchau.